Bom internautas, como já informamos, vamos estar pela primeira vez Apesar do nosso métier ser o futebol, fazendo mais uma cobertura internacional Além de Copa das Confederações, Copa América, Olimpíada, Copa do Mundo Vamos para o Miami Boat Show, em Miami, Estados Unidos, na Flórida E para a surpresa nossa, Manézinho da Ilha, torcedor do Havaí Márcio Schaeffer será também, a empresa dele, um dos expositores nesse grande evento Tudo bom, Márcio? Tudo bem, prazer estar com você aqui, relembrar Um pouco da nossa história de Floripa, como a gente teve agora vendo o teu livro, muito bonito E que a gente se identifica com muita coisa ali, muita coisa nossa, muita coisa da nossa terra E é um prazer tê-lo lá no nosso stand, visitando a gente Boa, boa, pra mim foi uma surpresa Você definiu, apesar de tantas vezes a Miami, ser expositor, decidiu ser esse ano Não, exatamente, até foi, a gente está participando pela primeira vez do Miami Boat Show Deve ter ido já umas 20 vezes lá, mas só olhando, estudando, pesquisando E agora estamos indo participar com cinco barcos, lá no Miami Boat Show na Collins E a tendência de ter mais brasileiros, expondo ou você será o único? Não, acredito que só o nosso estaleiro estará lá A gente já fez um investimento grande pra ir pros Estados Unidos Na verdade temos parceiros americanos que estão entrando com a gente lá E o nosso objetivo realmente é conquistar revendas, como a gente tem no Brasil aqui Não é a chefe estar vendendo diretamente ao consumidor final E sim montar revendas em toda a América E a gente já está indo com um parceiro muito bom Fechamos um contrato muito bom com uma revenda grande Que é em Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami Estamos bem confiantes Uma região lindíssima, conheço ali Fort Lauderdale, conheço Miami Evidente que não fazendo comparações Mas é um litoral pra grandes embarcações, médias Assim como nós temos o nosso litoral O litoral brasileiro também que é muito privilegiado É, não, sem dúvida Eu até, Polidora, eu moro ali na Cachoeira Agora no verão eu vou pra Cachoeira Acho que a gente deve ser meio vizinhos de praia Onde tem várias pessoas ali Vários amigos que se movem pra lá Eu tenho vindo trabalhar todo dia de barco Esse verão eu vim todos os dias Desde o Natal eu fui pra lá E venho trabalhar todo dia de barco E eu gostaria que mais pessoas pudessem fazer isso em Florianópolis Que a gente tivesse mais condições Tivesse mais trapiches Mais, digamos, desse oportunidade pra mais pessoas fazer isso aí E não só uma pessoa, né? E te digo, tenho fugido do trânsito Tenho adorado Às vezes saio sete da noite, oito da noite Não se estressa Não importa o tempo Às vezes passa o vento sul Que vem aquela trovoada de final de tarde Deixo passar a trovoada Vou tranquilo, vou relaxado Levo 35 minutos aqui do meu trabalho Até a minha casa na Cachoeira Então, eu acho que é uma coisa que a gente podia ter Igual a como se tem em Miami hoje E que a cidade podia se espelhar Nas coisas boas de outros lugares, né? Não temos nem transporte marítimo? Exatamente Porque não temos trapiche Porque não temos marinas A hora que nós tivermos marinas Tudo vai se desenvolver depois A partir das marinas Aí vai ter transporte marino Você vai poder ter o teu transporte individual marítimo Você vai poder fazer como quiser, né? Você poderia sair de Florianópolis Passar o dia em Palhoça Que tem uma região belíssima Almoça com a família E volta pra casa? Não, exatamente Você pode ver o mercado E se desenvolver as pessoas Às vezes tem uma pessoa em Biguassu Que tem uma atividade profissional Que poderia estar fornecendo Pra aqui, pra Santo Antônio de Lisboa Cacupé Então, a integração das áreas Seria muito importante, né? Desculpa se a gente acabou desviando um pouco da nossa... Mas tudo tem a ver com o Cunaut Mas já estamos falando de temos, não Mas por que isso não acontece? É, eu acho A vontade política Eu acho que falta a vontade política E existe uma esquerda aí No Brasil que não quer que as coisas saiam, né? Porque vê isso como... E usa alguns motes, às vezes, ambientalistas Pra poder fazer E não quer que se desenvolva certas coisas, né? Somos a única ilha turística no mundo Que não tem uma marina Uma marina pública na frente da ilha Na frente da cidade Na frente da... Um projeto aqui da Beira Mar Norte E a gente, você acabou de mostrar pra nós ali O campo da liga todo aquele tempo Que a gente viu lá o Lica jogando Quem viu aquilo tudo no Orivaldo Badu, Zenon Ali no campo da liga Então eu... Eu curtia tudo aquilo Vi tudo aquilo E a gente vê que certas coisas não... E a gente tinha naquela época O mercado público Que a gente estava de frente pro mar Via tudo Via no mercado Era o mar que estava ali, né? Os barcos chegavam ali Todo E tiraram isso da nossa cidade E nunca mais conseguimos de volta Tiraram o mar da nossa cidade, né? Dizem que Florianópolis está de costas pro mar Exatamente E virou de costas pro mar Porque as pessoas nunca deram muita bola Acho que hoje a consciência mudou Eu acho que é quase unanimidade Das pessoas que eu conheço Que querem uma marina Querem um trapice Querem um mar, né? As pessoas... A atividade náutica cresceu bastante Graças a Deus A gente está... Acho que contribuímos muito com isso E Florianópolis está hoje O conceito náutico Não está mais restrito Apenas as pessoas Que eram sócios de atos clubes Os sócios que eram muito poucos, né? Hoje existem marinas pequenas Na cidade inteira Na ilha inteira Em Iguaçu Na Palhoça E que a atividade Está crescendo muito Mas ainda um pouco acanhada, né? Quando você fala de Miami Você tem estruturas náuticas muito boas Então você... Porque quando restringe Quando você deixa de fazer uma marina Um abrigo Para poder chegar ao barco Você restringe principalmente A pessoa mais velha de entrar no barco Ou uma criança Ou uma pessoa mais velha Porque as pessoas mais esportivas Conseguem subir no barco Nas condições mais precárias E a acessibilidade então nem se fala Exatamente A acessibilidade de gente mais... Mais velha Então gente deficiente Então é impossível, né? Então é uma discriminação muito grande Que fazem com certas pessoas Ao não ter marinas, né? Mas o importante é a gente falar Que eu acho que do Miami Boat Show A gente está muito... Estamos muito empolgados Estou com a equipe grande Indo para lá E por isso a tua parceria Com os estrangeiros Os americanos? Não, na verdade A gente já trabalha há muito tempo No estaleiro Está fazendo 24 anos esse ano E o nosso modelo de negócio É ter representantes em todo o Brasil Então nós temos representantes em Paraná Em São Paulo Temos três Rio de Janeiro Minas Gerais Vendemos muito barco para lá Recife, Bahia Esse é o nosso tipo de negócio E a gente estava procurando Exportamos muito no passado Mandamos mais de 100 barcos para a Suécia Noruega Todos os países nórdicos lá E o dólar quando caiu Ficou muito ruim Tivemos na verdade Uma invasão de barcos importados De tudo importado Como o Brasil ultimamente Nos últimos anos foram só de importados E não de prevalecer a indústria nacional E a gente começou Quando começou a procurar outras oportunidades E vi que nos Estados Unidos Eu tinha condições de entrar Tinha qualidade de produto Temos produção para fazer isso E aí começou já o namoro A coisa de dois anos atrás E a gente no último ano Conseguiu fechar as parcerias certas Para que a gente pudesse participar do World Show Porque o meu negócio É primeiro É um bem que é difícil de levar É um bem muito caro Então não é simplesmente Como se eu fosse vender uma coisa pequena Que eu botava na mala e levava Tem manutenção tem tudo Tem manutenção Então tem a estrutura Tem que ser muito bem pensada E a gente começou o ano passado Fechamos algumas parcerias com empresas de lá E levamos a primeira 36 Depois tivemos agora em Fort Lauderdale Em outubro Participando pela primeira vez da feira Foi muito bem Foi muito legal Inclusive essa Essa nossa parceira Foi fechada lá Durante esse evento E A gente foi com três bacos Foi com a 5,6 Uma 37 Perdão Uma 36 E uma 30 Então agora A gente está indo já Com uma estrutura bem maior Um pouco melhor Uma 5,6 Uma 6,4 Uma 37 Uma 36 E uma 30 Então acredito que vai dar Para as pessoas conhecerem melhor A nossa qualidade O nosso produto O que é o Made in Brazil O maior é 64 Que nós vamos expor O nosso barco maior é 80 83 Mas a gente está expondo lá Uma 64 E uma 5,6 Eu desde o começo Eu me relutei E ir com os menores Apenas porque As pessoas não entenderiam O que é o nosso trabalho O nosso A fábrica hoje Ela 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 cresceu muito Nos últimos Nos últimos 7,8 anos Quando a gente começou A fazer esses barcos grandes E tecnologia É uma outra tecnologia A gente trabalhou muito Investiu muito Nesse trabalho Então Eu queria que eles conhecessem Esse trabalho Não adianta conhecer Só os outros menores Não se fala só em dinheiro Eu sei que o teu objetivo É abrir um novo mercado Tem toda uma questão financeira Não tenho dúvida Mas você Que é manezinho Veio lá de baixo Sabe de toda a história Você quer que gostem Do teu barco Não é isso? Que comprem Porque gostaram Porque é novo Porque está no mercado internacional É isso que você quer Não é só a parte financeira? Não Óbvio Não estou lá para vender um barco A gente não Na verdade estamos lá Para abrir mercados A importância desse Miami Bolt Show Não é só também O consumidor final E sim porque Dealers do mundo inteiro Vão lá conhecer barcos Vão lá conhecer os produtos E a gente A gente não tem Nós somos meio desconhecidos Em alguns lugares do mundo Na maioria Vamos dizer Então os profissionais Conhecem a gente Já sabe quem eu sou Já conhece o meu produto Tal coisa e tal Mas nunca batemos de frente Com eles Já batemos de frente Aqui no Brasil No dia a dia Há mais de 10 anos Com certeza A gente te conhece Não Exatamente Por isso A confiança da gente Porque nós estamos Acostumados a brigar Com todos no dia a dia E batemos em todos Aqui no Brasil Então a gente Está indo bem Está indo bem alegres Bem felizes E com baita produtos Então eu vou te perguntar Quem é a fera do mundo Aquele que vende mais Quem é o maior projetista De barcos do mundo Quem é aquele que você Quer chegar e dizer Está aqui o Márcio Schaefer O mercado O mercado náutico É muito grande Eu admiro muito Eu sou Primeiro que eu costumo dizer Eu não sou inventor Eu sou projetista Então eu estou Eu estou sempre tratando De estar o mais atualizado possível Com o que há de melhor No mundo inteiro E trazer as melhores ideias Então o que a gente pega Existem alguns estaleiros Que tem uma parte externa Muito bonita Outros tem uma parte interna Muito bonita Outros são bem construídos Estruturalmente Outros tem soluções De engenharia boa Então é difícil dizer assim Como conhecedor do negócio Que existe um que seja total Até porque existem muitos estaleiros bons Os barcos variam muito Em termos de capacidade De tipo de uso Tudo isso É muito eclético Mas eu admiro muito os italianos Que são muito bons Os ingleses são muito bons Em termos de construção E os americanos Tem que respeitar Que é uma indústria Absurdamente fantástica Apesar de que eles Não desenvolveram muito Nos últimos anos Desde a crise Eles não desenvolveram Embarcos acima de 40 pés Então o que entra mais lá Hoje está entrando os barcos europeus E pouquíssimos estaleiros Fazem o que a gente faz Lá nos Estados Unidos Você fala italiano É azimuth E inglês seria Sunseeker É inglês teria Sunseeker Princess A Fairline é um pouco menor Mas é um bom estaleiro Italiano tem vários Tem azimuth Tem ferrete Tem Riva Tem vários estaleiros Muito bons E cada um tem A sua peculiaridade Por exemplo A Riva Em termos de acabamento São maravilhosos Mas as vezes Faz coisas que não tem função Então a gente tem que tomar cuidado Isso aí Nós não temos direito A errar Nós não podemos fazer Uma coisa Que as pessoas Têm que acertar em tudo A gente paga um preço Bem maior Pelo negócio Navegabilidade Tem diferença Entre o que se roda Em Florianópolis Se gira aqui Cachadaço Vários lugares aqui Por exemplo Estados Unidos Muito 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 Aqui nós estamos Estando ao sul do Brasil A gente tem um inverno Relativamente Destacado Nós temos O vento nordeste O pau do nordeste Todo dia no verão Temos um vento sul Que entra também Então aqui os barcos Têm que ser bons Certo Tá Diferente em alguns lugares Temos mais estabilidades Então que tem que ser Um barco bom Não Eu hoje não tenho medo De botar meu barco Navegando do lado Nenhum deles Nenhum deles Temos estruturais Temos navegação É o que eu peço Pode botar na água Pode botar na água do lado Porque eu navego No marzão aqui Lá fora Vamos para a voreta Tu pega as vezes Aqui é o melhor teste Aqui é um bom teste O barco aqui Tem que ser um barco bom Então a gente Tem que concorrer Com todos aqui Porque estão todos aqui Já botei Então eu tenho barcos em Angra Tenho barcos em Muito barco em Angra Muito barco em Santos Então a gente já tem concorrido Com toda essa turma E botar do lado a lado Com várias oportunidades Botar do barco lado a lado Então a gente sabe Que tem Em termos de navegação Nós estamos na frente Disparados Não tenho medo de ninguém Que bom Ótima notícia O Romário está gostando Do barco dele A família do Roberto Marinho Também E os clientes É não A gente tem bastante clientes E agora o último Luciano Huck Eu ouvi falar O Luciano já está com outro Agora está com a Ana Maria Braga Que comprou o barco do Luciano Mas a gente tem bastante clientes Amigos Coisa e tal Ficam amigos Acabam ficando amigos E Passa credibilidade Confiança Sem dúvida A gente tem Graças a Deus Um nome Muito respeitado No Rio de Janeiro São Paulo E Hoje se vende confiança A pessoa está vendendo Quem quer Que é um barco Para se divertir Então Sem dúvida nenhuma Vendemos confiança Tanto que Dessa crise toda Apesar da dificuldade Toda O estareiro continua bem Continua fazendo com pedidos Continua Tudo funcionando Eu tenho que comprar Um barco de ti E ainda ter a carteira antes Que é uma raiz Ou posso comprar o barco E depois a carteira Olha o importante É comprar o barco Se você comprar o barco A gente te ajuda No resto tudo O Brasil é a raiz A raiz A raiz é o mais simples A raiz você começa com a raiz Depois você tem o mestre amador Mestre amador Você já tem que ter É uma noção de navegação Mas hoje A navegação Se popularizou muito Com o GPS Para mim Sem dúvida nenhuma Eu já navego Muito Mais de 40 anos Eu costumo dizer Que o GPS É a maior descoberta Do século Dos últimos tempos Porque Onde estou Para onde vou Você se localizar No centro da terra Isso é uma questão Que já estava Desde as caravanas Antigas Desde o descobrimento Do homem Que iria no deserto Não saber se situar Onde estava Então começou a navegação Por estrelas Mas era tudo Muito impreciso Todos os tipos De navegações Que o homem Trabalhou No tempo todo Quando vier o Cabral Quando veio para o Brasil Pouco Da navegação Das estrelas Se conhecia Ainda não se conhecia Totalmente Praticamente metade Do que se conhece Hoje ainda tinha conhecimento Então as pessoas Viam de lá E não sabiam Mais ou menos Onde é que estava Quando depois Atravessava o centro E hoje o GPS Te coloca preciso Em qualquer lugar E os maiores obstáculos Que você tem no mar Quando você olha Aqui para a Baia Norte E acha que tudo é navegado Não, porque você tem lugares De zona baixa Tem lugares que tem pedra Tem aqui umas cordilheiras Que você acha Que é muito bonito Uma cordilheira embaixo E o GPS te mostra tudo Então te mostra online A câmera para o fundo do mar Exatamente Na verdade São mapas já feitos Muito bem feitos Uma coisa muito séria A navegação Uma coisa muito séria E hoje Com o advento do GPS E o chart plot Até no iPhone Eu navego no mundo inteiro Hoje Qualquer lugar do mundo Vou a Miami Eu pego o meu barco Com o iPhone Eu navego onde eu quero Então ficou muito mais fácil Você pode comprar seu barco Eu te ensino aqui Numa tarde a navegar Que bom Então nós vamos chegar em Miami Vai estar lá a estaleira Tua marca Tua sobrenome O Brasil lá É isso? Sem dúvida nenhuma Nós vamos levar com muito orgulho O nome do Brasil E é muito legal o Polidório Quando você vê Os brasileiros chegam lá Eles se sentem muito orgulhosos Então a gente teve lá Muita gente visitando As pessoas ficavam A gente via Pela 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 Sorriso das pessoas A cara Os olhos brilhando É Exatamente E o nosso barco E o nosso barco Na verdade Ele é todo desenhado aqui O que a gente faz hoje Na verdade na América Latina Não tem ninguém fazendo Temos de engenharia De projeto Desenvolvimento de produto É tudo desenhado e construído aqui Feito aqui Mas com componentes Que são fabricados no mundo inteiro Então tu pega um barco nosso E tu pega qualquer barco inglês Ou italiano É basicamente o mesmo equipamento Mesmo motor Mesmo gerador Ar-condicionado Toda parte Então é Só tem o jeito brasileiro De finalizar E de usar E de aproveitar o espaço Porque eles tem um lá Eles fazem um barco Para uma região mais fria Então eles tem um interior grande Mas tem um cockpit pequeno Que é a área onde a gente fica A praça Nós já gostamos mais Um churrasquinho Reunir a família Exatamente Então o pessoal Gosta de ficar mais na praça de popa Gosta de ficar mais ali atrás Na área externa Perto d'água Mergulhando E lá não Como eles fazem os barcos Para zonas quentes Zonas frias Eles não aproveitam tanto A plataforma de popa Essa praça de popa Então a gente tem umas diferenças Muito importantes E o que a gente faz hoje É pegar o que há de melhor Em cada barco E traduzir para nosso uso Para o nosso tipo de uso Do barco Vamos encontrar lá Ótima entrevista Está aí O homem é o maior projetista De barco do Brasil Tem o sobrenome Manézinho É Manézinho da ilha Torcedor do Havaí É o Brasil Miami E a gente vai estar junto com ele Ótima Ótima É o Brasil achi O Brasil